A Caixa alcançou o resultado de 889 milhões de euros no primeiro semestre e distribuiu dividendos ao Estado de 825 milhões. Como decorre destes números, quer dizer que adicionalmente aos 525 milhões já decididos e já distribuídos, portanto, há um valor adicional a ser distribuído em dinheiro ao Estado de 300 milhões. Se há coisa que eu tenho a certeza, que há, sempre houve uma concorrência aguerrida, é no crédito à habitação. E vale a pena até fazer um tutorial. Há bancos, por exemplo, que só se dedicaram ao crédito à habitação e que não tiveram bons resultados e desapareceram do mercado, porque a concorrência era tanta. Nós temos comparadores que estão à disposição das pessoas, portanto, com os preços. Hoje vamos a um site e sabemos o preço de todos os créditos na banca, mas há um fator que altera sempre isto tudo. A concorrência, a necessidade ou não e o desejo de reter um cliente, o património que esse cliente tem connosco, o LTV, o Lonto Velho do empréstimo, e isso, como é do vosso conhecimento, altera totalmente o valor da taxa. Totalmente, quero dizer, faz uma margem significativa. E, portanto, isto são dois factos. Tudo o resto, esperamos pela justiça e, portanto, aguardaremos serenamente. A Caixa não deve ter participações não financeiras. E, portanto, ao longo do tempo tenho caminhado nesse sentido. E, portanto, todas as participações não financeiras, em princípio, pode haver alguma que se justifique, não me estou a lembrar agora nenhuma, mas as participações não financeiras não fazem parte da atividade da Caixa. No passado, a Caixa teve mais de 500 milhões de euros de prejuízo com participações financeiras. Nós, nestes tipos de participações não financeiras, somos minoritários. Não temos nada a ver com a gestão, não interferimos na gestão, não somos consultados sobre nada da gestão. Portanto, a nossa vontade, sim, é de que não ter participações financeiras e podermos ter a aplicação desse valor na atividade bancária e não neste tipo de atividade. Portanto, iremos, uma vez, como é de vosso conhecimento, portanto, tinha havido uma intenção de compra por parte da par pública do resto das águas, uma vez que tem 85%, e, portanto, iremos ver o que é que vai acontecer. Mas, portanto, aqui o nosso motivo é muito claro. É, a Caixa não deve ter ativos não cor. Como não deve ter imóveis, como não deve ter fundos de reestruturação, etc., e, se dizerem, a nossa política é totalmente consistente. É de reduzir em todas essas frentes.